Os resultados parciais da superterça nos Estados Unidos foram divididos entre os dois principais postulantes, mas mudaram a narrativa em favor de Joe Biden. O ex-vice-presidente de Barack Obama capitalizou os apoios recebidos dos pré-candidatos que haviam abandonado a disputa do Partido Democrata e, de acordo com resultados preliminares, conquistou importantes vitórias no Texas, Minnesota, Carolina do Norte, Massachusetts, Virginia, Arkansas, Oklahoma e Tennessee. As pessoas estão falando de uma revolução. Nós começamos um movimento. Aumentamos o comparecimento, que foi ótimo para nós. Isso pode nos levar a um momento em que podemos fazer coisas extraordinárias. Nossa agenda é corajosa, é progressiva, tem uma visão. Com os resultados, a disputa, que começou com o número recorde de pré-candidatos, fica reduzida a um confronto entre a ala mais moderada do partido, representada por Biden, e o setor mais progressista, representado pelo senador Bernie Sanders. O que precisamos é uma nova política que traga a classe trabalhadora ao movimento político, que traga os jovens ao nosso movimento político e que, nas eleições de novembro, consiga o maior comparecimento da história política americana. Sanders busca agora recuperar a vantagem que obteve depois de vitórias em New Hampshire e Nevada, além de terminar quase empatado em Iowa. Nesta terça, venceu em Vermont, onde é senador, Colorado e Utah. Milhões de americanos votaram na superterça, a data mais importante do calendário das primárias, dia que distribui 1.375 delegados para a Convenção Nacional do Partido Democrata, marcada para julho.